Com a palavra o vereador doutor Faues Salmen. Permissão para falar da minha carreira. Permissão concedida, senhora. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, nós vivemos ontem mais uma jornada cívica numa demonstração eloquente do desenvolvimento da nossa democracia. Esse é o meu último mandato. Eu não poderia, evidentemente, deixar de cumprimentar os vereadores reeleitos e hipotecar solidariedade àqueles que não tiveram a sorte e o desígnio de continuarem na Câmara por mais quatro anos. Eu quero cumprimentar a nossa prefeita, Belks, desejar para ela uma profícua gestão. Nós teremos condições de poder apoiá-la intransigentemente. E eu sempre digo e disse na tribuna dessa casa que o vereador não é eleito para brigar com o prefeito. Ele é eleito para poder, junto com o prefeito, exercer o governo municipal. A partir do momento que o prefeito deixa de atender as reivindicações da cidade, compete ao vereador, entre o prefeito que não cumpriu e o povo que ele defende, continuar defendendo os interesses do povo. Eu, a eleição de ontem, trouxe às claras, senhor presidente e novos vereadores, da rejeição da nossa população em relação ao prefeito municipal. Eu dizia, na nossa sala, que o senhor prefeito municipal foi o maior derrotado nas eleições de ontem. Aí, vossas excelências, podem me perguntar por quê. Porque ele tinha ao lado dele, senhor presidente, uma máquina administrativa com oito anos de gestão. Conseguiu fazer os asfaltos de última hora, as grandes inaugurações de última hora, que tinha com ele a maior bancada política de todos os tempos da nossa cidade, que foram os senhores vereadores responsáveis pela vitória da Belks. E por que responsável pela vitória da Belks? Porque a diferença foi tão pequena que bastaria tirar um vadinho de lá e passar para cá, e o Clauri teria ganhado a eleição. Se pegasse um esquilo com a votação que teve de lá de lá e passasse para o lado de cá, o Clauri ganharia a eleição. Então, por que o Clauri não tinha palanque? Eu dizia e digo para vocês, para que se possa ter um êxito numa eleição, é preciso credibilidade, é preciso ter palanque e é preciso ter dinheiro. Não adianta ter credibilidade e ter dinheiro se não tem palanque. Então, eu acredito que foi uma lição, e é bom que se veja agora e se abra os olhos, o povo realmente é sensível àquilo que acontece em volta de si. Eu espero que a Belks tenha autonomia, coragem suficiente para que de forma independente possa governar o nosso município. que tenha coragem de mandar metade dos cabos eleitorais, dos cargos de confiança, embora, para poder aplicar o dinheiro na construção de creches, na trazida de remédios, na contratação de médicos, no atendimento maior da Santa Casa. E ela fazendo isso, ela vai demonstrar realmente que não estará, não será uma prefeita subserviente, dependente. E isso a gente não espera que aconteça, porque tem que ser modificada a estrutura política da nossa prefeitura. Não se pode mais admitir que funcionários que ganham dois, três mil reais tenham dois empregos, senhor presidente, dois empregos, porque ele não trabalha na prefeitura, ele tem condição de trabalhar em outro lugar. E é o nosso dinheiro que está em jogo. Eu conheço muito a Belx, sei da sua inteligência, mulher de nível universitário, competente, só espero, só espero, que não seja mandada. E isso eu espero que ela não vá deixar que isso realmente possa manchar, macular a sua futura marcha política, porque ela tem uma responsabilidade muito grande sobre os ombros, e também tem que olhar para o futuro, porque vai depender da sua produção, da sua organização e do seu desenvolvimento, a possibilidade de uma reeleição daqui a quatro anos. Porque nós sabemos que se continuar como estão as coisas, a tendência é que isso não aconteça. Então, compete a ela, dá um grito de liberdade, de independência, para que possa preencher as lacunas muito grandes que existem em nosso município em termos de poder executivo. E acreditamos que isso vai acontecer. Mas ela tem que colocar um secretariado novo, tem que tirar os Iaus da vida, os Humberto, não sei do que, a bujanca da vida e Companhia Limitada, que evidentemente os Marquinhos, o Marguste, que realmente são aqueles que ficam lá impregnando o ambiente e ganhando dinheiro sem realmente merecer. Nós sabemos mais do que ninguém que isso acontece. E nós não podemos suportar mais esta carga onerosa que recai sobre nós, porque vou dizer, vereador Esquilo, não é o dinheiro da prefeitura, o dinheiro da prefeitura é o dinheiro do povo, é o dinheiro nosso. Não se pode admitir que cinco funcionários sejam contratados em véspera da eleição para tirar capim de sargita em cada quarteirão. Que responsabilidade com o nosso dinheiro? A Belks vai tomar, evidentemente, consciência disso, porque ela é uma mulher que nasceu em berço pobre, cresceu, sabe das agruras e das vicissitudes e das mazelas da vida. E ela sabe como enfrentar, como enfrentou, para chegar onde chegou. Quero cumprimentar o candidato Clauri, que não teve palanque e que sozinho conseguiu quase 20 mil votos. sozinho. É um alerta que se dá para o Toshio, evidentemente, e para a sua administração, e que a Belks possa fazer realmente um governo que desperte no povo o aplauso e a consideração que ela realmente fará por merecer. Muito obrigado, senhor presidente. Consulto.